Boa tarde, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vita, eu sou eu, Caio. O vídeo de hoje é aquele vídeo que eu faço de vez em quando, que é juntar OCP com ficção em debate. Que eu pego três, no caso, provavelmente três as sessões do domingo, ou três obras que eu debati recentemente. Geralmente as sessões do domingo, que é filme, né? Eu pego um eixo incomum de debate que as três me aqui apresentam, né? E o que eu vou pegar dessa vez, né? Então eu peguei aquele Tsukomi no Sojo, né? Tsukomi no Sojo? Eu sempre erro na hora das coisas. Mas é aquele que eu fiz da menininha Gears of Otherside, né? Em inglês é mais fácil de lembrar. Ou agora do outro lado, que tem aquele mangá que tá lançando pela Darkside, né? A editora Darkside tem cinco volumes total, né? Ainda a obra tem andamento, né? Além desse, também fiz essa Gears from the Otherside. Eu também fiz uma outra, que foi do Under the Dog, que é um alva, né? Que nem eu tinha debatido, que é um alva experimental, que ele pega Kickstarter, que já tava enrolado há mó tempo, uma década e pouco. Esse projeto, eles conseguem lançar meio que um prequel, eu chamo de chamariz, né? Uma isca, né? Ou uma introdução, que no caso é o Seovan, não sei se é prequel ou alguma coisa assim. Mas também dá pra pensar desse modo. E o último que eu fiz foi o Millennium Actors, né? Então fazer uma linha em comum entre esses três, né? Esses três animes, que no caso tem um eixo comum. O eixo comum dos três vai ser objetivos fracassados, no caso. Ou objetivos internos que não podem ser efetivados. Ou fracassados mesmo. Que no caso, cada um deles tem um e todos eles têm essa coisa em comum. Vamos ver por qual eu começo? Eu começo com o slide, daí eu já jogo o primeiro e eu debato. Vamos ver. Ah, começando com o Millennium Actors. Então, o Millennium Actors, no caso da nossa pequena Shioko, quando ela era jovem. O fracasso dela, no caso, né? Agora a gente tem o Under ou a Truni. Mas enfim, a Millennium Actors, a Shioko, no caso, o fracasso dela é o fracasso dela não poder concretizar o objetivo final dela, que é encontrar a pessoa que ela ama. Então ela está em busca desse amado, desse objetivo final, de concretizar esse romance. de concretizar a vida, a felicidade dela. Só que é um amor impossível. Um amor impossível por causa de um contexto geopolítico de guerra, um contexto geopolítico de distanciamento. Mas logicamente não dá para saber, porque pode ser um filme, dentro de um filme, e tudo que a vida dela interessa é uma ficção, e não uma realidade. Mas levando em consideração o que é a realidade e a vida dela, ela tem um contexto onde ela está afastada geopoliticamente do amor dela, da vida dela. porque está num contexto de guerra, um contexto onde ele é um espião, uma espécie de contraventor, uma pessoa que não é bem vista para a monarquia japonesa, imperialismo japonês, ou uma coisa assim. E ele é caçado, é perseguido, e então ela está ali atada, de mãos atadas, seguindo a carreira dela, seguindo a vida dela. E ele está distante, está em fuga, está em, enfim, escondido para não ser capturado e torturado, porque ele não é bem visto no Império. Porque ele não vai, ele não tem as mesmas ideologias do Império. Então, o eixo em comum, como o debate é a falta da concretização do objetivo, a falta é o fracasso de se efetivar no objetivo que o personagem tem, que o personagem almeja, e a Shouko é o exemplo maior disso. Ela não, ela encontra algumas vezes, mas ela nunca consegue efetivar a paixão dela, nem fisicamente, nem sentimentalmente, eles não conseguem ter contato, de fato, para que o amor deles sejam desenvolvidos, ou o sentimento, não necessariamente de amor, mas provavelmente de amor, se desenvolve. Então, é um fracasso completo para ela, nesse sentido. Embora ela tenha a validação da vida dela, da existência dela, e do processo de vida dela através desse sentimento, ou seja, o sentimento da dignidade para toda a existência dela, e a busca desse sentimento dá significado para a vida dela, mais ou menos. Mesmo assim, é um objetivo sempre utópico, sempre inalcançável, e sempre inconcretizável. Então, encaixa muito bem. Indo para o segundo, que seria Tsukumi no... Eu vou falar The Gear for the Other Side, porque no nome japonês eu vou errar. Mas, The Gear for the Other Side, temos a nossa pequena Shiva e o seu guardião, né? E o que não pode ser concretizado ali, embora eles estejam no mesmo cenário, ao contrário de Millennium Actors, a Shiva e o guardião estão no mesmo lugar, no mesmo passo temporal, eles se relacionam, embora não é nova, não tem a verbalização, não tem a voz, mas eles estão próximos uns do outro, eles convivem diretamente um com o outro, os sentimentos eles estão se transmitindo um para o outro, né? Eles estão em conexão. Não é uma coisa distante, né? Espacialmente, emotivamente, temporalmente, onde não tem nem a possibilidade de estar junto, né? Eles estão juntos, né? A menininha está junto do seu guardião, ele é meio que um pai pra ela, porém, um objetivo que não pode ser concretizado em The Gear from the Other Side... The Gears... The Gear from the Other Side, em inglês, é uma bosta. Mas enfim, um objetivo que não pode ser concretizado nesse aula é o contato humano, é o contato efetivo, digamos... É o contato efetivo e afetivo da pessoa se tocar, da pessoa poder, sei lá, o guardião dela poder pentear o cabelo dela, cuidar dela, sim, tocar nela de fato, né? Qualquer... Levar ela pra cama, sei lá, qualquer outra coisa que um pai faria por um filho, né? Um contato constante, um abraço ou um beijo, né? Alguma coisa assim, ajudar a comer, ajudar algum afazer doméstico... Eles não podem se tocar, então eles não têm um objetivo ali que seria estar junto de maneira física, né? Logicamente, nada a ver com maneira sexual, né? Uma maneira afetiva de relação fraternal, de relação paterna, mas não tem, de fato algum, a possibilidade deles entrarem em contato para um não envenenar o outro. No caso, o guardião envenenar é corromper a Shiva, né? Então ele nunca pode tocar nela de maneira alguma. Então é um outro objetivo que ele almeja também, e a Shiva também tem essa carência, né, de afeto físico, afeto de humano, né? De toque humano, mesmo que ele não seja um humano, o guardião, é impossível para eles se tocarem. Então é um objetivo inalcançável também, é distante, completamente distante, né? Pelo menos nova, né? Não pode ser efetivado de maneira alguma. E ele se entra em paralelo muito grande com o do Alien Actors, que também é um objetivo que não pode ser efetivado. Já no caso do Under the Dog, temos a Hanna e o menino que ela tem que proteger, que eu não lembro o nome, não importa muito. O nome dele não importa. E a Hanna, ela tem um objetivo que ela tenta efetivar, né? Que é proteger o menino, que é manter a segurança dele, para que se ele fosse o escolhido, né? A entidade branca que poderia salvar o mundo dela, né? Não tem muitos detalhes sobre como funciona essa entidade branca, sobre como ela salvaria a Hanna, ou a organização, ou o mundo que ela tem inserida, porque é só um chamariz, né? Não tem informações suficientes nesse OVA. Mas é também um objetivo, não utópico, mas um objetivo que ela pensa que está realizando, que ela acredita até o fim, que ela estava tentando e lutando para que esse objetivo fosse realizado. Ou seja, ela deu todas as suas forças, deu toda a sua energia para, enfim, efetivar essa missão. E ela também não consegue. Para que ela não consegue em outro modo completamente diferente. Não por causa do processo. Ela pode se esforçar, ela pode exercer a força dela, exercer a vontade dela, e até estar em ação, né? Ela não é como se fosse a Shioko, que não pode nem agir para alcançar o objetivo. Ela também não é a Shiva, que não pode também agir para alcançar o objetivo. Ou o guardião, que também não pode tocar a Shiva, né? A Hanna, ela toca o objetivo dela. O objetivo dela está na frente dela, só que o objetivo dela atrai. Porque o objetivo dela era... Ela não tinha informações suficientes para saber se o objetivo dela era verdadeiro ou não. E ela não sabe do fim das contas, né? Ela não descobriu no fim das contas, porque ela, enfim... Eu não vou dar spoiler do Aline, vejo o Aline. Mas ela não consegue ter informação para descobrir se ela estava ou não agindo de acordo com uma coisa que pudesse ser realizada. E que o objetivo dela fosse concretizado. Ela estava numa espécie de zona nebulosa, onde ela tinha que agir às cegas e se esforçar às cegas, por um objetivo que ela não sabia se estava sendo concretizado ou não. E, em fato, mesmo ela não sabendo se foi ou não concretizado, ela fracassou miseravelmente. E o objetivo dela também não foi concretizado. E é exatamente isso. Ela teve todo o esforço, ela teve toda a gana, ela morrer na praia. A Hanna morrer na praia. Ela não é que nem a Shilpa, que não teve nem como chegar na praia. E, enfim, estava completamente ilhada no meio do mar. Ela não é que nem a... No caso, a Shiva e o Guardião, que eles estão com uma parede no meio do caminho, né? Para completar o objetivo. Ou seja, é como se eles tivessem um muro que separa a praia do mar, né? Ou seja, a terra do oceano. E, no caso da Hanna, ela vai nada, nada, nada. Ela chega no objetivo dela e ela morre na praia. Ou seja, ela, em vez de conseguir concretizar o objetivo dela, ela fracassa miseravelmente. Então, são esses três paradigmas em três animes diferentes, onde todos os personagens não conseguem efetivar um dos objetivos centrais. Ou o objetivo central de todos eles. Em se concretizar, né? Em se relacionar. No caso da Shoku para com o amor da vida. No caso da Shiva com o toque humano, com o afeto mesmo. No caso da Hanna com o objetivo político, moral último de utopia de salvar a humanidade. Que ela buscava num menino, né? Como um salvador e ela não encontra. Quer dizer, porém, de motivos, eu não vou dar spoiler, mas é como eu falei. Ela literalmente fracassa. Fracassa do jeito mais básico e humano que se pode fracassar. A gente até pode pensar na Shoku como se ela tivesse concretizado o objetivo dela no pós, né? Para além do filme. Aí é uma possibilidade. Eu não acredito nessa possibilidade. Eu acho que é melhor ficar na teia do filme mesmo e o filme no sentido de rir que aconteceu ali. Então, no decorrer do filme lá não concretiza. A Shiva e o Guardião não dá pra saber no decorrer do mangá. É só uma alva. Então, por enquanto, no OVA ela não concretiza. E a Hanna, ela fracassa mesmo. Ela não quer concretizar nem lascando o objetivo dela. E são esses três animes que eu debato aqui, né? Nesse pequeno OCP. Ou seja, personagens em ação, personagens fracassando e ficção em debate. Ou seja, a ficção e os personagens em fracasso. Era esse o vídeo. Era esse o tema. Era essa coisa em comum que tem nos três. Tem outras coisas em comum, mas eu achei essa mais divertida. Porque, enfim... São fins agridoces, né? Fins que não tem resolução. Não tem uma efetivação, um final feliz. São fins negativos, né? São fins trágicos. Embora sejam animes com processos bonitos. Principalmente os dois primeiros, né? O Underdog não tem um processo bonito. Mas o Gears from the Other Side. O Millennium Actress. Eles têm um processo interessante. Um processo, enfim... Romântico. Não romântico, mas... Muito bonito mesmo. Tem uma história muito bem contada com... Acho que tem N sentimentos de vários sentimentos ali. Não é só a dor. Não é só a tristeza. Tem, sei lá... Alegria. Emoções diversas. Não é uma coisa extremamente dark. Que nem Underdog acaba sendo. Underdog é... É seco. É triste. É seco. É sanguinário. É brutal. O Millennium Actress não é. Ele tem toda uma pegada de dignificação da existência. Ele tem todo um processo onde, por mais triste que seja o fim, por mais insuportável que seja, não se alcançar o objetivo final, o processo ainda é válido. E já no Gears from the Other Side, a vida em processo também é válida, mesmo que o subjetivo não possa ser concretizado. É isso, pessoas. Esse foi um... Um vídeo esporádico, né? De ficção em debate junto com o OCP. Poderia falar mais, mas não vou. Encerro por aqui. Obrigado por me ouvirem. E é isso. Até mais. Até uma próxima.